Eu já fui pra França, já fui pro Rio de Janeiro, já fui pra Dubai E hoje nós iremos para Nova York no GTA V Vem comigo! E aí meus queridos, tudo certo? Giscorp, muito bem-vindos para mais um vídeo E bom pessoal, é o seguinte, mais um videozinho de viagem pra vocês Eu tento trazer sempre na segunda, mas não rolou Então hoje eu tô trazendo pra vocês Nova York, New York City Quem aí já esteve em Nova York? Ou melhor, quem aí tem vontade de ir pra Nova York? Comenta aí pessoal Vamos vir aqui que a gente vai tá colocando uma roupa Eu tenho que escolher uma roupa, Nova York é o centro do beisebol, não é? Aí produção é? Não sei Lá tem, a galera ama beisebol Então a gente tem que procurar alguma coisa que relembre o beisebol Então vamos colocar uma roupazinha toda descolada com um tacozinho, tacozinho, tacozinho Ahn, mó vacilão Pronto galera, tá show de bola Esse vai ser nosso trajezinho Já estamos no espírito de Nova York Reloginho da Gucci Correntinha de ouro Bonezinho Uma barreta, tá ligado? Um pisante É, pisante se fala, né? Um pisante da hora, tá ligado? E uma camisa Sei lá, véi, de beisebol, tá ligado? Você é doido, doido Vou pedir um táxi aqui pra gente Que a gente vai pedir um táxi de Nova York Sim, tem até táxi de Nova York Bom, show de bola, tá aqui o nosso táxi Vocês podem ver que é um táxi especial É realmente Quer me dar um beijo, parça? Quer namorar comigo? Vocês podem ver que o táxi Ele já é um táxi de Nova York, tá vendo? New York T Táxi Deu quantos de táxi? Aí, irmão, peraí, sua porta fechada Meu rei Não Ai, meu Deus Ah, sei que se vire também, parça Eu tentei Bom, vou comprar meu taco de beisebol agora Porque a gente tem que estar inspirado Pra estar indo pra Nova York Cadê? Assim, pessoal É, quando alguém briga comigo Ou algo do tipo Eu gosto de resolver no diálogo, tá ligado? Ó, assim que se resolve, rapá Alguém deu em cima da sua fira Você resolve aqui, ó No diálogo, tá ligado? Vai vendo Não façam isso, pessoal Vamos chamar mais um táxi agora Porque nós iremos agora Para a competição Tá rolando uma competição que é o seguinte Quem conseguir completar uma... Um trajeto lá Vai tá ganhando uma passagem para Nova York Então parece que vão ser 20 vencedores E uma cacetada de participantes Então vamos lá agora Fazer parte Dessa incrível Experiência Experiência Desse incrível campeonato Melhor, campeonato Obrigado aí, meu querido Bom, galera Então o início da competição É mais ou menos aqui Ai, meu Deus Ui Ah, então parece que é de bike Que vai ser a competição, mano Quem é o organizador da parada? Será que esse cara aqui? Ah, ele mesmo Freaking A ideia é muito simples Você tem que apenas completar o trajeto Para ganhar a passagem para Nova York Ao todo serão 20 vencedores E 100 participantes Há uma chance muito grande de vencer Boa sorte Ou seja, uma chance de 20% de ganhar Uma prova dessa, mano Só depende dessa habilidade Então Vamos começar a participar, né, véi? Vamos lá, então, guys 3, 2, 1 Bora Uhul Sentimento não, irmão Ai, caramba Qual será que é o trajeto? Hum, isso aqui é estilo aqueles moton bike Que tem muito lá em Mônaco, não é? Olha que legal Ui, 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 ui Vai, vai Só vamos, Freaking Só vamos Vai ter que dar um salto, maluco Nossa senhora Ah, isso aqui é tipo moton bike mesmo, cara Tem muito da... Nossa, isso aqui é muito massa Ó Vamos lá, vamos lá Opa, pessoal Tudo bom? Como é que tá a piscina aí? Só vamos, moleque Vou conseguir completar isso aqui Troca de bike Beleza Bora, 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 bora Vamos lá, maluco Eita, peguei esse carro aqui Oh, isso daí não tava nos planos, não, hein Isso aí é doido, doido Só vamos, pessoal Tá, onde é que eu caminho agora? Pulou Boa Show de bola Entrou aqui Mais um saltinho Nossa, mano Que moton bike legal Eu não sei se é moton bike, na real Porque moton bike eu acho aquilo aqui Opa Pode ser aquele outro lá que eles vão nas montanhas, sabe? E tem que pular pelas pedras Eu não sei direito qual que é o nome desse aqui Mas é muito legal isso aqui Beleza Passar pela escola agora Tá acabando, pessoal Tá acabando Pera aí, irmão Você não pode passar na pista, não Bora, 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 bora Falta pouco Pulou Uhul Finish Oh, oh, oh Eita Acabamos bonito Uma merda É nóis, galera Valeu, valeu Acabou? Curti, mano Achei interessante Eu consegui completar todo o trajeto, cara Easy mode Bom, foi interessante, guys Vamos esperar eles anunciarem agora o vencedor Porque, assim, eles vão fazer por quem teve o menor tempo Eu não sei quanto tempo foi o meu Mas quem teve o menor tempo Os menores tempos, é que são 20 vencedores Vão estar ganhando a passagem pra Nova York Eu espero que... Eu acho que a gente fez o tempo bom, cara Pô, não caí nenhuma vez e tal Bom, galera Eles falaram que eles vão mandar por e-mail assim que sair o resultado Se eu ganhei ou não ganhei Então, mano Vamos esperar o e-mail, né, rapá Ó, mortalzinho, guys Mortalzinho, mortalzinho Nossa senhora Eita piga, você tá maluco? Eu fui muito alto Aqui, ó Mortalzinho de novo Não vai Aí, galera Recebi um e-mail aqui Saiu o resultado Pera aí Parabéns, Franklin Você é um dos vencedores da Challenge 2019 É isso aí, moleque Uhul Você ficou em vigésimo Alguns diriam que eu fiquei em último Mas, se você olhar pelo lado positivo Eu fiquei em primeiro De baixo pra cima É verdade O ônibus para o aeroporto partirá em 5 horas Então, prepare-se para a melhor viagem da sua vida Sem dúvidas, né, pessoal Nova York O que há de se esperar em Nova York Além de tudo Então, bora lá Bom, galera A maioria já tomou o seu banho pra estar indo até Nova York Menos o Franklin, né Ele é meio fedidinho Mas tá bom Entra aí, pessoal E, ó Esse daqui também é um ônibus de Nova York Mano, todo esse vídeo aqui é de Nova York, cara É muito massa esse vídeo Pra quem tá achando estranho Sim, o Franklin vai dirigindo, tá? Bom, galera Show de bola Primeiro o ônibus já vai sair Porque tem mais, né Vai ter mais ônibus Porque é muita gente pra levar Então, pra ficar confortável Vai ter uns 2, 3 ônibus Bom, a gente tá em Los Angeles, né Los Santos Pra quem não sabe é Los Angeles O tempo pra gente ir andando de carro Até Nova York Na vida real, pelo menos É em média de 44 horas E o tempo pra voo de avião É de 5 horas Ou seja, cara Daqui a pouco A gente vai chegar em Nova York À noite, cara Ah, na real Não sei que horas que é o voo, né Talvez o voo seja na madrugada E daí A gente chegue lá de manhã cedo Vai ser melhor, cara Chegar cedinho e tal Dá pra ver tudo Porque à noite não dá pra ver muita coisa Estamos chegando, então No aeroporto, guys De Nova York Pra gente tá pegando O nosso voo E a entrada é por onde, mais ou menos? Para aí em cima da faixa de pedestre Porque aqui a gente tem coragem, rapá Vamos lá, então, pessoal Partiu Nova York Bom, galera Já são agora meia-noite Então a gente vai chegar Mais ou menos Ah, umas 5 e 20 da manhã lá Então Vamos lá, pessoal Partiu Nova York Vamos ver a Estátua da Liberdade, rapá Cê é doido Doido Vamos lá Bora O que eu tô fazendo? Deixa o like aí Deixa o like aí E se inscreve nesse canal Pra gente chegar logo A 2 milhões de inscritos Bom, galera Estamos chegando aqui em Nova York E dá uma olhada nisso Olha como é que é bem iluminada a cidade, bicho Cê é doido Doido Agora sim Isso que é viagem, velho Isso que é viagem, mano Vamos lá Vamos pousar aqui tranquilão Pousar tranquilão Ih, mano As luzes aqui do aeroporto Não tão fufando, não Bom, não importa Vamos lá Vamos pousar Eita, meu Deus Quase que eu pusei errado Aí Ligaram as luzes, velho Então quer dizer que estamos Nesse exato momento Em Nova York Agora eu curti, cara Vamos já pegar o carro aí Pra gente tá explorando a cidade Que é isso que a gente quer, não é mesmo? É isso que a gente quer Bom, guys Eu acredito que nesse exato momento A gente tá na Times Square, velho Olha que legal Vamos ver os patrocínios que tem aqui PayPal Eu uso o PayPal, de verdade Olha só, mano Raibã BMW Ah Negócio de vestido Apple Watch Olha o negócio da Apple aí Ué Olha ali, velho O Michael Dead Redemption Que interessante, cara Gostei, gostei Nossa, mano Olha o Nickelodeon, cara O Bob Esponja Rick and More É aquele bombadão ali Como é que é o nome? Aqui é o patrocínio da Nike Patrocínio de quem mais Olha o Rei Leão, cara Até o Rei Leão fazendo patrocínio aqui Eu participei de uma peça do Rei Leão Eu fui um Mufasa em 2016 Olha ali, eu amo Nova York Todo mundo vai pra Nova York E compra essa camisa Escrito Eu amo Nova York, tá ligado? Todo mundo, velho Todo mundo Eu quero uma dessa Tem aqui também o Outdoor do Avengers Infinite Wars Esse aqui Bom, também tem patrocínio Doritos Cara, é muita coisa Dá uma olhada nas marcas aí Ó, Supreme, cara Até a Supreme patrocina aqui Eu não tô de Supreme, mano Mas eu tô com um relógio da Gucci, tá ligado? Bom, tô curtindo, guys Curti A gente tá em Nova York no GTA V, cara Isso que é doideira Eu quero ir lá pra Estátua da Liberdade agora Ver como é que é Eu nunca fui pra Nova York E eu nunca fui pra Estátua da Liberdade Eu sei que fica em Manhattan, né? Na ilha de Manhattan Bom, galera Eu realmente não sei pra onde eu tô indo Eu só tô procurando a Estátua da Liberdade Uma hora eu acho Eu sei que fica na ilha de Manhattan Agora, onde fica a ilha de Manhattan? Eu não faço ideia Esse daqui Aquele ali é o maior prédio de Nova York, não é? Depois a gente vai tá olhando ele com o helicóptero Bom, mano Eu simplesmente estou abismado, velho Olha que coisa linda Sério, esse lugar aqui é muito lindo Tá muito bem feito esse mod, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Bom, galera É o seguinte Eu decidi que a gente vai ver Nova York De cima pra baixo Ou seja, a gente vai ver por cima Que é mais fácil Evita mais os crash Que tá tendo muito crash aqui Olha só, mano É um campinho de golfe, né? Olha só, velho Será que é em construção ou já tá pronto? Bom, se a gente ficar andando pelo litoral Uma hora a gente vai achar a Estátua da Liberdade Essa é verdade Será que a gente consegue encontrar A casa do Nico aqui? Não sei Só pra vocês terem uma noção Olha como é bonito Nova York à noite Você tá maluco Vamos no maior prédio de Nova York Só pra gente ver a altura do bichano Ih, não sei, pessoal Eu acho que é esse daqui, ó É, esse aqui é o maior prédio De Nova York, rapá Olha só que legal Será que é espinhudo isso aqui? Tipo assim, na vida real Se você cair em cima Você é... Sei lá Você é espetado, tá ligado? Atravessa seu corpo isso aqui Não sei Parece bem pontudo Ai, ai, ai Ó, é Parece bem pontudo É, aquele ali é o maior Ah, não Esse aqui é o maior prédio, véi É esse daqui o maior prédio, mano Vacilei, ó Esse daqui é o maior prédio De Nova York, pessoal Queda da Bolsa de Valores De Nova York Vocês conhecem isso daí? 1929, pessoal Muito interessante Quem não conhece Dá uma estudadinha a respeito Que é bem interessante E... Você tem que entender o mundo, mano Pra entender o mundo Tem que entender essa queda É assim que funciona a vida, véi Cara, olha o tamanho desse mapa Só pra vocês terem uma ideia É muito grande Se eu fosse mostrar tudo Eu ia ficar até amanhã Eu vou mostrar as principais, só Bom, eu vou mostrar agora Aquela pracinha ali também Que eu vi que tem uma praça Bem interessante Aí já mostrou a Times Square Que fica aqui embaixo Agora vamos dar uma olhada Nessa pracinha Bom, já dá pra ver Que tem uns monumentos aqui O que que seria isso aqui? Ah, eu não sei, galera Isso aqui é algum monumento interessante Deixa eu dar uma pesquisada Duas horas depois Galera, eu quero muito achar isso aqui, ó Tá vendo? Reza a lenda lá Que se você ia encontrar esse boi Lá na... Em Nova York E literalmente Meio vergonhoso falar isso Mas você literalmente Apalpar as bolas desse monumento De um touro Você vai ter sorte Então vamos procurar Esse monumento aí Porque eu preciso de sorte, mano Não preciso ficar apalpando coisas Mas eu preciso de sorte Vai vendo Bom, aqui a gente tem uma pontezinha Show de bola Mas eu não tenho nenhuma referência Da onde que é E como eu posso encontrar aquele boi Vamos fazer o seguinte Vamos pegar ele Vamos ir até a estátua da liberdade Que vai ser mais fácil Encontrar a estátua da liberdade Do que o boi, né, véi? Um touro, aliás É um touro aquilo lá Cara, é muito grande Esse mapa tá sensacional, pessoal Dá uma olhada nisso É muito grande É muito detalhe E tá sem bugs Tem uns negócios de crash Uma hora, uma outra Mas é só quando você passa Numa rua com o do Tem muita luz, sabe? Mas em geral Tá muito bem feito, cara Vamos dar uma olhada Nesse pira aqui Tem a roda de gigante Ah, aqui do lado Ficava a casa do Nico A primeira casa dele, ó É mais ou menos aqui A gente vinha pra cá E ficava nesse prédio aqui, ó Aqui, ó Nesse prédio aqui Ficava a casa do Nico Se não me engano Bom, aqui é a roda gigante Vamos colocar a noite Pra ver como é que fica Bom, a noite O resultado é esse Iluminado, pra variar E vocês sabiam que aqui Tem um easter egg Do GTA V, cara? Isso daqui foi uma coisa Muito louca Quando o pessoal descobriu Mas dá uma olhada nisso E o GTA IV já trazia Ester eggs Pra gente de como seria O GTA V Dá uma olhada nisso, cara Placazinha de Vinewood O laser E O jatinho ali, cara Ou seja Já tinha toda uma pista Pra gente saber Como que vai ser O GTA V, tá ligado? E a galera nem percebeu E no GTA V Já tem pistas também De qual que vai ser A cidade do GTA VI Pelo menos na minha opinião E eu acho Que vai ser Vice City Porque tem vários easter eggs No GTA V Que mostram a cidade Vice City Mesmo esquema dali Só que no GTA V Eu acredito Que a cidade vai ser Vice City E quando vai ser lançado O GTA VI, guys Anota aí Meio ou final de 2021 Na E3 de 2021 Quase certeza, cara Vai demorar Vai demorar Mas o jogo vai vir muito bem E aqui Está a nossa Estátua Da Liberdade Dá uma olhada nisso A requisitada nos filmes Pra ser destruída Então tá aqui A Estátua da Liberdade Simbolizando a democracia Muito interessante, guys Muito interessante Eu sei que dentro Da Estátua da Liberdade Tem algo Não sei, cara Eu sei que tem uma entrada aqui Aqui dentro Tem um easter egg Bem interessante, mano Eu lembro Esse easter egg aqui É o easter egg do GTA IV, mano Bom, basicamente Tem um coração aqui dentro Tem um coração dentro Da Estátua da Liberdade Olha que loucura, guys Cê é doido, doido Bom, pelo que eu saiba Era pra ser uma tocha aqui Não um copinho Do Starbucks Mas, pessoal É o seguinte Com Nova York A noite Eu vou ficando por aqui Então, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta outro lugar Pra gente estar viajando No GTA V Que eu vou estar trazendo pra vocês Então é isso Até amanhã às 4 horas Falou Eu fui Passa o meu Instagram Robiscope Oficial Tchau